Inclusive, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Molita. Mas eu tenho que contar um caso de um padre. O cara se ordenou padre, era novo, um padrezinho novo, 25 anos, se ordenou padre. E assumiu uma paróquia bem distante, mas pensa em distante. Mas não é o teu irmão não, né? Era parecido com ele, né? Assumiu uma paróquia bem distante, mas... Era longe, pensa em longe, multiplique. Era mais longe ainda. Assumiu aquela paróquia e o bispo ligou pra eles, ó... Tu vai fazer a missa no domingo de manhã às 9 horas. Porém, eu não vou poder estar presente, que eu tenho um batizado pra fazer aqui na matriz. E aí tu faz a missa lá, mas tu faça uma missa velha de fundamento. Porque vai ter gente olhando e vai me contar depois. E ele foi. Chegou na segunda-feira lá na paróquia, assumiu a primeira missa dele. E ficou estudando a semana inteira, pensando no que o bispo tinha falado pra ele, que tinha que ser uma missa boa. Chegou no domingo de manhã às 6 horas, acordou, abriu toda a igreja, né? Começou a estudar pra ver o que ele ia falar na homilia. Chegou na hora da missa, 8 horas, chuva, velho, desabou, né? E a missa começava às 9, 8 horas, chuva, chuva, chuva. E 8 e meia, 15 pras 9, 9 horas, chovendo, não tinha ninguém na igreja. Dali a pouco veio um caboclo velho de chapéu. De bom baixo, sentou no primeiro banco lá e ficou. E era 9 e 15 só aquele caboclo lá sentado, né? E o padre olhou pra ele e disse, meu querido, e daí, homi, só eu e tu aí, mano, vamos fazer a missa igual? E o caboclo olhou pra ele e disse, olha, padre, eu sou o cabocão velho de estância e eu sou acostumado a tratar o gado. Quando eu vou pra estância e tratar o gado, você tem tudo as vacas, eu trato as vacas. Você tem uma vaca, só eu também trato. E o padre falou, muito obrigado, meu querido. Subiu lá pro altar e fez a missa. Chegou na homilia, tudo que ele tinha estudado, uma semana de estudo, começou a falar. E fala lá, e era 11 horas, 11 e meia, e meio-dia, e o padre veio na missa, né? E meio-dia e 15, 3 horas de missa. O padre acabou, acabou a missa, fez o sinal da cruz, sentou do lado do caboclo. E daí acabou, o que tu achou da missa? Mas olha, padre, quando eu vou tratar o gado que tem toda a tropa, eu dou um saco de sala. Mas se tem só uma vaquinha, eu dou só um punhadinho.